É pessoal, é isso mesmo, o ex-fazendeiro da Fazenda 14, mais uma vez, houve uma eliminação na Fazenda 14 O mais novo eliminado dessa Fazenda foi o André André foi um personagem que foi um participante que foi se destacando muito na roça passada Ele conseguiu chegar a cerca de 50% a mais de preferência ao público para continuar no jogo Mas dessa vez ele foi eliminado com quase 4% dos votos, muito a mais, menos 46% dos votos para permanecer no jogo Porém, como vocês sabem, após o encerramento da competição, os participantes vão para a sala de descompressão Onde lá eles descobrem casos e notícias que estavam falando dele ou boatos relacionados a eles quando eles estavam dentro da competição E dentro disso ele ficou chocado porque ele descobriu que André, ou ele descobriu que Naldo, Naldo Bene, o marido de Moranguinho Estava apoiando ele, o marido de Moranguinho estava fazendo uma campanha para que ele permanecesse na competição Lucas Selfie mostrou o vídeo onde o cantor se posicionou a favor dele e rasgou elogios Naquele momento o André não se segurou e se emocionou, relembrando do momento e reafirmando seu posicionamento É isso mesmo, a Tré André ficou chocado quando na competição estava Moranguinho e André Eu acharia, tipo assim, na minha opinião que Naldo deveria ter apoiado a Moranguinho já que é esposa dele Mas ele preferiu apoiar a André e André se emocionou muito com isso Então, eu queria saber o que sejasse desse posicionamento de Naldo a favor do André na competição Você acha que foi um apoio certo sabendo que a esposa dele estava dentro do reality show Ou isso aí foi por uma amizade que os dois tem muito forte que ele não coloca a esposa dele em primeiro lugar Mas sim os amigos Comenta aí, já se inscreve no canal, já assenta a notificação Já compartilha bastante esse vídeo e até a próxima notícia Obrigado